A primeira palavra que deixo, obviamente, situada aqui com a Arquidicesse de Braga, aliás, pela tradição fundada com São Pedro de Ratas, discípulo de Santiago, ali onde nasci, cresci e me fui comprometendo na fé, é uma palavra de profunda amizade e gratidão no caminhar com todos aqueles que ao longo da vida, destes 49 anos e quase 25 de vida sacerdotal, fizeram caminho comigo, em mim, eu neles, no caminhar de uns com os outros, nas paróquias, pelas quais fui-me comprometendo no caminhar da nossa vida presbiteral e naquilo que são outras instituições, não sei, também da nossa Arquidicesse. Um grande abraço a todos, gratidão e amizade por aquilo que foi este caminhar e este crescer em conjunto, olhando a quem hoje é o arcebispo metropolita aqui, da Arquidicesse de Braga, primaz da Espanha, São Dom José Cordeiro, também pela amizade e pela confiança desde a primeira hora neste trabalho e compromisso inodal, aonde deixo essa palavra amiga, com os seus bispos auxiliares, São Dom Delfim, também com São Dom Nuno, que agora é nomeado para a Diocese de Bragança Miranda, e aonde estendo também esse mesmo abraço amigo ao arcebispo imérito, o Dom Jorge, sabendo de muitos anos que foi neste caminhar também de compromisso e de confiança na vida sacerdotal, na saída da Arquidicesse. Era esta palavra grata, esta palavra amiga e esta palavra de afeto e de compromisso na amizade pela fé em Jesus, que mantemo-nos unidos, não separamo-nos, no compromisso no Evangelho e em Jesus, não há um sair e um deixar, há um caminhar em missões que são depois diferentes e se completam, e por isso deixava esse abraço também de muita amizade e confiança para todos aqueles que aqui assumem e continuam esta missão no saída da Arquidicesse e da vivência pastoral. É nesse abraço amigo, nessa confiança e nessa disponibilidade que deixo esta palavra ao iniciar esta nova missão. Obrigado por assistir.